Olá, boa tarde! Estamos entrando no ar aqui pela TV Record com o nosso programa especial do Peladão 2016. Novidade, todo mundo já sabe, esse é o maior campeonato de futebol amador do Tocantins, mais de 80 equipes. E aqui no programa, feito três vezes por semana, nós temos na segunda-feira a rodada, como você já sabe, com a cobertura de todos os jogos no domingo. Na quarta-feira, hoje é o programa que a gente conhece as musas desses times, que estão concorrendo também, a musa do Peladão. E na sexta-feira a gente fala da rodada, discute algumas jogadas polêmicas, quem vai enfrentar quem, tabelas. Então você já está por dentro da nossa agenda. Então hoje no programa a gente vai falar de musas, é isso mesmo. E o concurso das musas funciona da seguinte forma. Preste atenção, nessa primeira fase a gente vai conhecendo as musas, batendo papo, e serão selecionadas dez musas por um júri formado pela TV Record e pela Fundo Esportes, ok? Então na segunda etapa, com essas dez musas selecionadas, aí entra você, telespectador, que vai poder votar e escolher a sua predileta. E vamos começar hoje conhecendo algumas musas lá em Itacoaro Sul, na rodada. Vamos ver como é que foi? Sorrisos, simpatia, habilidade com a bola e muita vontade de ser a primeira musa do Peladão Palmas 2016. A garota que vai representar o maior campeonato amador do estado. Nos jogos desse domingo, elas marcaram presença em Itacoaro Sul. Betânia, musa do Cruzeiro do Tocantins. Ana Paula, musa dos Amigos de Buritirana. Bia Carvalho, musa do Taco Aralto. E Josi Lima, musa dos Atletas de Cristo. Mas como será que esses times escolheram essas belas meninas para estarem cumprindo essa função de musa? Tinha surgido uma menina, aí na hora a menina não pôde, por problemas pessoais, e aí me escolheram. E eu fiquei muito feliz, porque eu já acompanhava o time, já torcia por ele, e aí fiquei muito feliz de ser escolhida. Ah, eu fui escolhida pelo meu irmão. Ele me convidou para a gente iniciar o músico do time. Eles me convidou, aí como eu já acompanhava eles, eu falei assim, por que não participar? Através do convite do técnico do time, da comissão técnica, na verdade, que é Atletas de Cristo, que já me conhece, através de Amigos em Comuns, e me fizeram esse convite e eu acabei aceitando. Gostei da ideia. Aqui em campo, além de esbanjar simpatia, elas ficam sempre na torcida. Afinal, o desempenho dos times contribui para que elas sejam classificadas para a próxima etapa do concurso. Nós estamos todos nos jogos juntos, né? Hoje mesmo estamos madruguesa mesmo para estar junto com o time, já ganhamos o primeiro jogo e estamos na torcida para ganhar esse agora, né? Junto com eles, torcendo por eles, gritando, dá uns gritinhos, às vezes também sempre é bom, né? Estar ajudando eles. Estar sempre torcendo, ajudando, né? Apoiando sempre, isso ajuda bastante para desenvolver mais o time do time. Além de estar participando nos jogos, né? Que é importante estar junto da galera, dando apoio e torcer muito. Torcer e gritar mesmo, porque o que importa mesmo é a vitória. A gente está aqui é para ganhar. E é essa super morena aí, ó, cor de jambo, com esse cabelão negro, roupa negra, que a gente conversa. Representante do Taquaralto ainda não veio aqui no programa, é a primeira vez, né? Não, é a segunda vez. Você veio aqui no dia, na estreia? Isso. Na estreia, né? Na estreia. E como é que está o seu time no campeonato? Infelizmente, ele perdeu nesse último jogo. Mais importante é participar, né? É, né? Mas você pode vencer, né? Com certeza. Você continua na disputa. Continuo. E você tem acompanhado o time? Como é que está essa vida de musa? Você já foi musa de time alguma vez? Não, é a primeira vez. Primeira participação. A experiência está sendo boa, né? Todos os jogos eu estava presente, né? Mas eles estão me apoiando bastante no jogo e vai continuar mesmo. E você grita lá, participa ou fica timidazinha? No começo até que eu estava tímida, mas depois que eu conheci cada um deles, aí eles viram. Eu vi, né? Que não era nada disso. Não precisava de ser timidez. Relaxou, ficou tranquila. E está confiante aí na disputa de musa? Sim, confiante bastante, né? Tem que ser. E a timidez já passou? O programa de TV já tinha participado? Por enquanto, eu ainda estou um pouquinho tímida, né? Tudo bem. Vamos conversar com outra candidata ou nome? Gleibiane. Gleibiane já esteve aqui no programa também, né? Já. Qual que é o seu time, Gleibiane? Madre Belém. Madre Belém. E como é que está na competição? É, agora ele ganhou a segunda partida, né? Vamos ver se continua ainda no campeonato. E você também já acostumou com a vida de musa? Apoia lá do lado do campo? Grita? Ah, grito, com certeza. Fico gritando muito lá. Maravilha, maravilha. Obrigado pela participação de vocês aqui. A gente agora vai para o Aureni 1. Lá no campo da Aureni também teve musa. Vamos conferir? Uma seleção de meninas misturando sonhos, desejos, conquistas e principalmente a missão de representar um time, de ser a musa. E na competição, uma delas vai levar o título de musa do Peladão 2016. Pois vamos conhecer um pouco mais sobre essas candidatas. Vou começar com a Helena. Ela tem só 19 anos. É a primeira vez que encara um concurso de beleza. E representa o time Colônia. Música É uma responsabilidade muito grande para mim, para acompanhar o time. Musa tem que torcer também. Tem. Igual estava ali, estava desesperada. E essas bolas que vão e voltam, meu Deus. Essa outra é Gleibiane. Cabelos loiros, cheia de estilo, ela é a musa do Madri Belém. O time se saiu bem. É o que ela espera que continue, porque também quer continuar na disputa. Música O time tem que continuar, né? Para não estar na disputa. Eu também preciso estar, ser bem carismática, para eu poder também estar na disputa. E aí, sempre firme aqui, torcendo para botar esse time para frente. Isso, eu estava ali gritando, torcendo para eles ganharem, porque eles perderam a primeira partida. Mas essa aqui eu espero que eles ganhem. Aí já sabe, né? Se estão no lugar sagrado para os jogadores, tem que entrar no clima. Para começar de leve, coloquei as duas para bater uma bolinha. Logo, já deu para ver que esse não é o forte da Milena. Mas damos um desconto. É a caçula dessa terceira rodada. Já a Cleita, musa do Real Masters, se soltou. Mostrou a intimidade. Música A gente sabe que ser musa precisa ser carismática, né? Ajudar o time, tem toda essa questão aí. Mas aí, musa também tem que saber lidar com a bola? Com certeza, né? O que você acha, Cleita? Será? Musa tem que interagir junto com os jogadores, tem que chutar a bola, tem que gostar de futebol. E é isso aí. E aí, Milena, parece que tá meio difícil aí encaixar essa bola no pé. Tá, muito difícil, mas vamos tentar, né? Fora isso, o que você acha da responsabilidade de ser musa? Muita, né? Tem que estar sempre com o time. Sempre com o time, né? Representando onde eles estejam. E aí, incentivando também? É, incentivando. Torcendo também pra nós ganhar, né? Sempre. Tá certo. Ah, Cleita, a gente viu que a habilidade aqui tá bem, né? E isso foi desde criança? Como é que é essa intimidade? Não, tipo assim, antes, quando... Mais cedo, eu jogava, né? Eu gostava de jogar. Sempre gostei de futebol. Aí, sim. Eu era atacante quando eu jogava. Aí, eu fui convidada pra ser uma musa, né? Do time do Real Master. Ele não ganhou agora, mas vai ganhar. Eu creio que sim. Aí, interagindo aí junto... Se precisar, a musa entra no campo. Se precisar, a musa entra no campo. Bora jogar. Ah, 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 ah. Tá aí, a musa boa de bola que tá aqui, a craque, né? A musa artilheira. Então, você jogava bola, né? E se revelou, revelou aqui pra nossa repórter Fabíola, que você jogou futebol, né? Você jogava em qual time? Jogava futebol de salão ou campo? Não, assim, na minha cidade, antes, bem antes, eu vim aqui pra Palmas. A gente tinha um time, assim, de futebol, só de meninos. Qual era a cidade? Tem uns pioneiros mirins, lá em Almas. Em Almas. Aí, eu participava, eu jogava como atacante. Eu sempre gostei de futebol. Então, o time, se precisar de jogador... Mas eu não perdi a agilidade ainda. E se precisar de jogador, pode buscar a musa, pôr no campo? Pode buscar, que a musa ainda ajuda a fazer um gol ainda. E você fica lá, se entende de jogadas, dá palpite, troca aquele, porque você gosta de futebol, você deve entender, né? Não, sim. Mas eu tô esperando a possibilidade agora do próximo jogo, né? Que vai sair no domingo, porque, infelizmente, o meu time perdeu agora nesse domingo. Aí, eu tô, tipo assim, a expectativa do domingo que vem. E eu vou estar lá, puxando a orelha deles mesmo e ver se vai marcar gol. Entendi. Tá faltando a musa em campo, hein? Isso, tá faltando. Vamos colocar a musa lá no domingo e colocar esse time pra frente. É a primeira vez que você aqui no programa, né? Sim, é a primeira vez. Tá bom, vamos conhecer a nossa pequena, bonita, loira, representante do União Esporte Clube da Vila União, é isso? Isso, da Vila União. E aí, como é que tá lá o time em campo? Ah, tá ótimo, né? A gente ganhou de 2 a 0, domingo passado, graças a Deus. O time tá ótimo. E a gente tá, tipo, o time tá me apoiando bastante, graças a Deus. E eu também tô passando por eles, lógico. Você mora lá no setor há muito tempo? Sim, não. É amiga dos jogadores ou não? Sou amiga deles, sou amiga. Então tem muito aquilo, né? Da comunidade estar lá junto, todo mundo são conhecidos. Tipo, a comunidade toda lá tá apoiando, não só os jogadores, a comunidade toda. Todo mundo. Perfeito. Esse é o clima do peladão, viu, gente? Obrigado, meninas, pela presença aqui. A gente continua, agora vamos para o campo das Arnos, que teve mais musa por lá. E lá vem ela, Érica, a musa da Associação Esportiva Oreni 2. Mas, loira, simpática e linda. Quando a musa passa, é de chamar a atenção de todos. Eu trabalho em farmácia tem cinco anos já. Faço faculdade de Direito também. Agora eu dei uma trancadinha na faculdade, mas mês que vem a gente já tá aí na ativa de novo. O dia a dia é mais, assim, mais tranquilo, né? Mas sempre correndo atrás das nossas coisas. Érica quer chegar à final e ser a musa do campeonato peladão Palmas 2016. Então, pessoal, tô aqui pedindo voto pra vocês, pra ajudar mesmo. A gente tá correndo muito atrás, tamo indo pros jogos. Nosso time fez um ótimo jogo. E eu pedi pra vocês, pra acessar o site da Record, pra votar em mim, a Associação Esportiva Oreni 2. Andressa é a musa dos Amigos de Lavandeira. Cheia de charme e elegância, ela também está representando muito bem o seu time. Eu trabalho o dia inteiro, né? Trabalho pela manhã e já vou direto pro estágio e estudo à noite. Faço curso de Ciências Contábeis. E é na correria, eu não malho pelo fato de que realmente não tem tempo. Porque quando chega a noite, a gente já tem que fazer os trabalhos da faculdade. Então, é muito corrido, não dá. A musa também está na expectativa de chegar à final e pede o apoio de todos. Eu sou a Andressa, sou representante do time Amigos de Lavandeira. Eu peço encarecidamente que vocês acompanhem o site da TV Record. Creio que na próxima semana já está liberado o link pra vocês estarem votando pra musa. E eu peço o voto pra Andressa Belarmino Lopes. É isso daí, estamos de volta. E você esteve no Campo das Arnos com mais musas. Como eu vou explicar mais uma vez, nessa fase a gente vai conhecendo as musas. E um júri formado aqui pela TV Record e pela Fundo Esporte selecionam 10 dessas musas. Essas 10 musas, então, você, telespectador, vai poder escolher com o seu voto. E o Peladão é um grande sucesso. E é claro, se é sucesso, também os nossos apoiadores são sempre lembrados e estão felizes, abraçando o programa. E é claro, o programa abraça, então, os nossos apoiadores. Eu estou falando da Medprev e do Mercadão dos Óculos. E como é esse abraço? Sabe como? Como uma ação conjunta. As nossas musas estiveram lá na Praça do Bosque, é isso mesmo, fazendo uma ação e divulgação dos nossos apoiadores. Olha, que maravilha. Medprev e Mercadão dos Óculos. Vamos até lá? E não é só no campo que as musas mostram suas belezas. A missão hoje vale ponto na disputa. Elas também tiveram que encarar o público na Praça do Bosque. E apresentaram à comunidade os dois parceiros do Peladão Palmas 2016, Medprev e Mercadão dos Óculos. Com charme e simpatia, elas divulgaram as empresas. É ótimo, eu acho maravilhoso interagir com as pessoas. Além de ela dar mais conhecimento às musas, eles dão conhecimento também a um evento, né? Que está sendo grandioso, está sendo bem divulgado e é bom para toda a população. Eu acredito que é muito bom. certeza, isso aqui é que vai nos levar à vitória, ao conhecimento, né? Nos mostrar um pouco mais, tem muitas pessoas ainda que não têm conhecimento do evento. Então nós estamos aqui, o pessoal vai conhecendo mais a gente, vai sabendo e escolhendo a sua preferida. Mas elas também estão na expectativa para serem selecionadas nas eliminatórias e chegar na final. Eu estou gostando muito, está sendo uma descoberta para mim e foi uma honra receber do meu time a musa da Colônia. Eu estou achando muito legal e a minha expectativa está bem grande, está bem forte, né? Também, vamos ver o que vai dar, né? Espero que ganhe. Há um friozinho na barriga, está sendo muito, assim, é bom, né? A gente está participando desse tipo de concurso e a gente fica meio ansiosa para a final, também estou bem ansiosa. Está muito grande, né? Até porque hoje o meu time não foi ganhador, infelizmente, mas estamos aí participando e aguardar, né? Para essa chamada. A gente está na expectativa, já está chegando o meio do mês, né? Daqui um pouquinho já vai começar as eliminatórias, então nós estamos aí com uma expectativa muito boa para a grande final. É muita expectativa, ansiedade, né? Para chegar à final. Estamos aí, confiantes, com fé em Deus vamos chegar à final e vamos levar esse título. Apesar de ser selecionado ou não, eu estou gostando muito de participar, mas é claro que a gente fica bem nervosa, né? Fica contando para poder passar para a próxima etapa e ser selecionada. A gente não pode perder esperança, né? Tipo assim, se o time não for bem, a gente sempre torce para que venha ou que ele venha se sair muito bem. Mas sim, se ele não se sair, mas eu estou na expectativa de até a final, na expectativa também de ganhar, né? É isso aí, olha, onde as meninas passam é o Alvoroço, lá na Praça do Bosque. Foi assim também, divulgando então aí os nossos parceiros, a Média e Prévia e o Mercadão dos Óculos. Elas já visitaram também o supermercado Big, fizeram aquela farra gostosa lá na inauguração da loja, lá da Aureni. Ok? A gente vai para um intervalo comercial rapidinho. Hoje eu deveria ter um companheiro aqui, que faltou o Rafael da Fundo Esportes. Dia de musa é dia do Rafael presente, mas eu já descobri o motivo. A esposa do Rafael proibiu ele de vir aqui no dia da musa. Então nós vamos conversar, eu vou ligar para ela, para ver se a gente convence. Muda a situação lá na casa do Rafael, para ele poder vir quarta-feira que vem. Tá ok? Vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais Peladão 2016.